Você sabe qual a diferença de bojo pronto para bojo feito sob medida? Se não, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar os detalhes. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Toda semana tem vídeo novo segunda e sexta. Então, bora para o vídeo. Tem sempre aquela dúvida, bojo pronto ou bojo sob medida? Depende muito da sua cliente. Se for uma cliente que tem uma medida padrão, que você encontra um bojo já na medida do seio dela, usa o bojo pronto. Agora, se a sua cliente tem um bojo em um tamanho que você não tem, não encontra ele para vender em armarinhos, a alternativa para entregar um trabalho impecável é fazer o bojo sob medida. Então, vou mostrar para vocês o material que se chama bojo manta, que é uma manta usada para fazer bojo. Na indústria, a gente usa muito esse material. Então, tem aqui, esse aqui é o bojo manta. Ele é vendido por metro, ou por quilo. Na verdade, ele é vendido por quilo, mas você compra ele por metro também. Então, ele tem essa espessura, está focando, está focando. Deixa eu ver. Deve ter uns 3 milímetros, 4 milímetros aqui. Não sei se dá para ver. E ele vem assim, ó. Então, você consegue recortar ele, fazer uma crepagem, uma mulagem, né, no corpo, no manequim, no corpo da pessoa, e cortar ele perfeitamente, envolvendo o seio da pessoa. Esse bojo aqui, ó, é um bojo feito sob medida. Tá? Então, assim, ele está com a manta bojo por dentro, ó. E revestido com tecido. Então, assim, facilidade. Você consegue fazer isso com o bojo pronto também, tá? Mas a facilidade dele é essa. A beleza também dos recortes, né? Você consegue trabalhar com recorte na parte interna. Esse aqui, eu revesti ele com um próprio... Esse viés chama vióis gravata, que é para barbatana. Tá? Mas você pode os recortes, né, recobrir com fita de cetim, ou com gorgurão. Eu prefiro até gorgurão, porque eu acho ele mais bonito. Mas, enfim. Ou não também. Ou se quiser, do lado de cá, fazer o... Colocar um forrinho também, para não aparecer, né, o recorte também está tudo certo. Então, assim, você precisa de um bojo sob medida para o seu cliente, usa a manta bojo. Agora, é medida padrão, você consegue encontrar... É um tamanho... Por exemplo, esse aqui é um tamanho 40, pequenininho, né? Modelo cortininha. A vantagem desse bojo pronto é o refilamento na borda, ó. Tá vendo? Ele fica bem fininho na borda. Qual que é a diferença, então, gente? De um bojo, né, bojo manta, um bojo sob medida, para um bojo feito, né, comprado já num tamanho padrão. Basicamente, essa é a finalização aqui, ó. Ele é mais fininho, tá vendo? Então, se você quer uma finalização mais fininha, porque às vezes é um decote, se você quer uma viradinha bem delicada, esse bojo, ele tem esse acabamento. Você pode recortar ele também, diminuir, aumentar, comprar um maior e aproveitar a borda, né? Também é uma opção. Esse bojo de cortininha, a gente usa para quando a gente vai trabalhar com decote profundo, né? Então, você consegue fazer um V aqui no meio, ó, e trabalhar bem... Opa, tá virado. E trabalhar bem esse decote. Temos aqui o meia taça, ó. Então, meia taça... Esse aqui, no caso, ele é mais fofinho aqui embaixo, tem uma densidade maior, e aqui em cima, ó, ele vai estreitando, ficando bem fininho. Uma ótima opção também, para tomara que caia. Eu gosto de usar, mas eu acabo recortando ele aqui, ó. Se eu for trabalhar com esse modelo de bojo, eu recorto, separo as partes, utilizo mais esse meinho aqui. E... Talvez esse aqui seja o que eu mais uso. Esse aqui é de quem? Com formatec. Que é aquele, né, lateralzinho, assim, é o mais padrão, tá? Então, esse aqui é um tamanho M, deve ser um tamanho 42, 44, que também tem essa... Finaliza ser um aqui mais fininho. Então, enfim, gente, qual a diferença de usar um para o outro? Os dois têm vantagens, os dois têm qualidade. O ideal é que você encontre, né, a melhor opção para finalizar seu vestido com a melhor qualidade. É um busto grande, precisa de um bojo grande, um bojo que abrace melhor o seio? Bojo sob medida, manta bojo, né? Quem vai trabalhar com corset, que é feito sob medida, né, os corsets, né, bem feitos, etc, que tem um padrão mais elevado, eles acabam sendo sob medida. Então, eu usaria manta bojo. Agora, já é uma medida padrão para dar mais agilidade para o seu processo? Investe no bojo pronto. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloca para mim nos comentários. E se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Tem vídeo novo toda semana.